Queridos irmãos, a paz do Senhor, podeis assentar-vos por favor, a nossa grata satisfação por nos permitir o Senhor mais uma vez estarmos na sua casa, sou grato a Ele por poder louvar o seu nome juntamente com cada um dos amados irmãos e me sinto grato pela oportunidade que me é concedida ao nobre pastor que preside sobre esta igreja pela confiança, ao nobre casal de amigos que Deus nos concedera a grata satisfação de desfrutar da amizade, carinho e respeito, pastor Denis, irmão Elenio, como também toda a sua casa, eu me sinto muito honrado de todas as vezes que posso estar em Brasília, me sentir acolhido em família, isso para mim é por demais importante, quero ser grato ao Senhor por entender esse tempo de celebração que a igreja está vivendo, eu achei interessante uma reunião que antecede este culto, eu cheguei com irmãos glorificando ao Senhor e adentrei em um ambiente de glorificação, quero entender que toda oportunidade que pudermos ter de estarmos na casa do Senhor e bem dizer o seu nome devemos fazê-lo, eu não sei você, mas da minha parte eu tenho valorizado cada minuto, cada segundo em que eu estou na casa do Senhor e sendo grato a Ele pela oportunidade, pelo dom da vida que nós estamos tendo, não foi muito distante que uma pandemia chacoalhou as estruturas do mundo e por muitas vezes nós não poderíamos estar aqui, mas grato ao Senhor que nos concede a oportunidade de estarmos na sua casa, eu sou grato pelo dom da vida e sou grato por Ele me permitir estar na sua casa, abra por gentileza a vossa Bíblia no livro de Salmos, Deus dos Salmos, no capítulo, Salmos de número 29, verso 1 a seguir, são 11 versos, se pudermos fazer toda a extensão, vai nos auxiliar a leitura do texto, Salmo de Davi, Salmo da contemplação, quantos acharam, digam amém, dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como um bezerro e a Sirion como um filho de um boi selvagem, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as corças e desnuda as brenhas e no seu templo todos dizem glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, o Senhor o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Podem se assentar, por favor. Eu peço a tua máxima atenção mais uma vez, porque o salmista Davi, que foi o mesmo salmista, que relatou as três manifestações de Deus por intermédio da natureza. salmista, eu peço que os irmãos escutam o enche-me, mas fiquem comigo na palavra. O salmista, ele relata as três experiências da manifestação de Deus sobre a natureza. salmista, os salmos de número 8, salmos de número 19, salmos de número 29, que acabamos de fazer menção, Davi faz a compreensão da presença de Deus por intermédio da natureza. Essa manifestação de Deus por intermédio da natureza, não simplesmente estabelece a compreensão ou retratar de Deus, usando a natureza como veículo da sua voz. Deus fala aos ouvidos, mas também está falando aos olhos do salmista Davi. E o salmista Davi está nos dando algumas instruções de como nós podemos enxergar, ver, perceber a presença de Deus sobre a criação, sobre todos aqueles que estão debaixo da criação divina. O salmo é um salmo de contemplação, mas que narra um pano de fundo. O pano de fundo é que Davi está, do seu átrio, do seu palácio, contemplando o templo em Jerusalém, o lugar da adoração, e está olhando para o norte. E do norte um grande vento se levanta no meio do mar. E esse vento que se levanta, que se ergue no meio do mar, faz com que uma grande tempestade comece desde o mar Mediterrâneo e venha percorrer todo o norte, passando pelos montes, passando pelo deserto de Cádiz e chegando até o sul, no templo em Jerusalém. O salmista está contemplando um grande número de pessoas que estão buscando abrigo. É um estado aterrorizante porque essa tempestade que se levantara no norte, percorrendo o sul, fez com que muitas pessoas buscassem abrigo. Muitas se acolheram em cavernas, mas perto do olhar do salmista Davi, ele contempla algumas pessoas que adentram o templo e, quando adentram o templo, alcançam paz, alcançam refrigério, porque o templo simbolizava, neste tempo, o lugar de abrigo, o lugar aonde pessoas pudessem encontrar paz ao seu espírito. O salmista está também descrevendo os efeitos da natureza de uma outra forma. O caminho da manifestação de Deus que percorre os lugares pelos quais eu e você não dominamos. Do norte até o sul, a presença de Deus estava percorrendo. Do norte até o sul, Deus está regendo, Deus está governando. E isto é percebível através de uma manifestação do governo de Deus. Se pode dizer que Deus encarna-se no meio de uma manifestação da natureza. E esta manifestação de Deus que percorre o deserto, que nasce no mar, que atravessa os montes, que chega a Jerusalém, está, de alguma forma, estabelecendo movimentos, chamando a atenção de pessoas, pelas quais não compreendem o governo de Deus sobre a natureza. Quando nós olhamos para ambientes pelos quais nós não administramos, os ambientes pelos quais não estabelecemos domínio, a nossa alma fica aflita, porque além de perdermos governo, ficamos inquietos porque não sabemos como isso irá terminar. A Bíblia está dizendo de que o salmista, quando vê um vento que se ergue no mar Mediterrâneo e vai percorrendo os montes, vai levantando areias em meio ao deserto e faz com que multidões corram para o templo do Senhor. O salmista faz uma convocação e a convocação do salmista é de que não haja o terror sobre a mente destas pessoas. Porque o salmista não vê a tempestade, o salmista vê Deus que está sobre a tempestade. O salmista chama a atenção da nação não para ter a sua alma aflita, não para se desesperançar, mas sim para ter a capacidade e a percepção de uma presença que governa sobre todo o universo. Quando eu enxergo Deus na tempestade, quando eu enxergo a tempestade como uma ferramenta de Deus que se move sobre mim, há uma possibilidade de compreender de que isto é um objetivo. Eu vou colocar isso de uma outra forma. Deus está usando o caminho e um caminho miraculoso. Foi cantado aqui esta noite, caminho no deserto. E esta perspectiva de criar um caminho aonde não existe rastros, de criar um trajeto aonde não existe uma possibilidade de estabelecer uma rota. O deserto é um lugar que para muitos é intitulado como um lugar da fé. Você caminha porque a nuvem te governa. Você caminha porque é Deus que te guia. Lugares aonde eu e você não dominamos. Deus preside sobre a natureza. E este presidir de Deus é para prender a minha e a nossa atenção. O que Deus está revelando ao salmista Davi? Para muitos esta tempestade gera temor, gera terror, gera aflição. Mas para o salmista Davi é um manifesto do braço de Deus sobre a natureza. O salmista está ouvindo trovões. O salmista está vendo uma grande tempestade. Mas por uma rota final o salmista celebra. Porque a tempestade fez com que muitas pessoas, eu vou repetir, a tempestade fez com que muitas pessoas fossem para dentro do templo. E só por isto a minha alma está feliz. Só por isto o meu ser se alegra. Porque de certo é que muitas pessoas não buscam a Deus espontaneamente. Muitas pessoas não se aproximam de Deus voluntariamente. Deus precisa usar ventos do norte, ventos do sul, para nos trazer a sua presença. Caminho perfeito do Senhor. Deus pode se apropriar de circunstâncias para nos trazer ao centro da sua vontade. Eu não sei quais os caminhos que Deus usa, mas objetiva o Senhor atinar a nossa percepção. Deus está chamando a minha e a sua percepção. Porque o caminho que Ele faz é perfeito. E este caminho nos levará até a sua santa presença. Este caminho, este vento, esta tempestade, não é para a morte. Este vento, esta diversidade, este dia mau, não irá te fazer sucumbir. Mas Deus está regendo sobre a natureza. E esta presença divina te fará compreender que está na sua casa. Simboliza para mim e para você um sentimento de gratidão e glorificação ao nome do Senhor. O salmista convida a adoração. Permita fazer isto a tom introdutório. Antes de expor a mensagem, eu preciso fazer isto. O salmista faz algo muito interessante para o ingrediente da nossa celebração. O salmista está dizendo que nós, olhe para mim, nós devemos glorificar o Senhor. Nós devemos dar ao Senhor. E dar aqui significa tributar. O sentido de tributar é pagar o seu bom favor. O salmista está dizendo, tributai ao Senhor. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória e força. Esta convocação, adoração, coloque em primeira instância os filhos dos poderosos. O que o salmista está nos dizendo? Anjos, louvem ao Senhor. Que os céus adorem ao Senhor. Se o padrão para nós de referência e adoração é os céus, toda a terra deve se curvar ao mesmo procedimento. O profeta Isaías, quando vê o trono da terra vazio, o secto toca dos céus a terra, o céu se abre e ele vê os anjos adorando ao Senhor, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus, se o céu é lugar de adoração, o salmista nos convoca a não vermos a tempestade, mas vermos a presença que rege a tempestade. Deus, se servimos a um Deus que cria céus e terra, a tempestade está debaixo do seu governo e eu preciso glorificá-lo, eu preciso tributá-lo o louvor, eu preciso tributá-lo a devida adoração, porque ele rege dos céus a terra. Tudo é regido dos céus para a terra. Tudo vem dos céus para a terra. É os céus que regem a terra. É dos céus que venham mover de Deus. A natureza não age independente. A natureza age debaixo da permissão de Deus. E debaixo desta permissão, o salmista nos convida a glorificar o nome do Senhor. Deixa eu melhorar o sentido da adoração. Se eu estou em Deus, pastor Denis, eu não devo me preocupar com adversidades. Se a minha vida é pautada na palavra do Senhor, regrada em obediência, eu entendo que tudo o que acontece em torno de mim, tem e sofre a permissão do Senhor. Se tudo sofre a intervenção e a permissão do Senhor, o que é um vento? Tudo o que acontece precisa, através da presença de Deus, assumir um outro olhar. Eu vou melhorar. Quem não anda com Deus, vê vento e fica com temor. Quem não anda com Deus, vê o dia mau e se perturba. Quem anda com Deus, vê a tempestade, mas vê Deus assentado sobre a tempestade. Quem anda com Deus, entende que o dia mau trabalha a pedagogia divina de nos ensinar aquilo que é necessário. Deus não erra em tratar com você. Deus não erra em lidar conosco. Deus não erra em nos aperfeiçoar. Nada foge do governo o governo de Deus. Eu sinto graça para pregar. Por que eu devo dar glória a Deus? Porque nada ocorre sem a sua permissão. Para de questionar. Para de se debater. Para de fazer idas em voltas, inquietos por aquilo que você não governa. Deus rege. Eu vou de novo dizer, Deus rege. Deus rege dos céus a terra. glória. glória. O salmista, quando vê a tempestade, ele olha para o templo. Porque ele entende, e eu vou contextualizar, templo como lugar de segurança. Ele diz, que bom que a tempestade veio. porque ela me fez correr para o lugar da segurança. Eu vou colocar de outra forma. Todas as coisas contribuíram para que você estivesse aqui esta noite. Todo o caminho de Deus foi perfeito para preservar você na sua casa. então o salmista quando vê a tempestade, ele vê Deus. E como isto mexe comigo? Porque ele diz, dai glória ao Senhor. Dai glória ao Senhor, ó Filho dos poderosos. Dai glória dos céus. Glorifique aí. Se a gente, deixa eu melhorar, glorifica daqui, e nós sentimos uma presença aqui frente, imagina quem dá glória do lado dele. Se a gente dá glória que a gente sente os efeitos, imagina os céus. A Bíblia diz que os anjos não aguentam e vão enrodear o Senhor dizendo, santo. Vão rodeando e dizendo, santo. O que eu quero dizer com isto ao teu coração? Vai segurando aí, meu irmão. como eu sinto os céus aqui esta noite. Se o salmista convida os anjos a dar glória, é porque ele está dizendo, aonde Deus está, é impossível não ter a dor nação. Aonde Deus está, a convocação é o louvor. Eu vou de novo dizer, olha para cá, meu irmão. Não preste, não perca atenção, por favor. Aonde Deus está, o culto não é a personalidade. Aonde Deus está, não é lugar de desfile de moda. Aonde Deus está, não é o teu estátua que aparece. Aonde Deus está, é o culto e a adoração ao seu nome. não há outra razão de estarmos aqui esta noite, de não ser adorar o Criador dos céus e da terra. Eu não devo, eu não devo te incitar a glorificar. Eu não tenho autorização para isto. Se você não sentir, você não tem capacidade para adorar. mas se você começar a adorar mesmo sem sentir, você vai perceber que o Espírito Santo virá ao encontro da tua expressão enquanto você adora. Você pode até começar pela carne, mas termina pelo Espírito. aqui a carne não predomina. Não. Me perguntaram, pastor, como é que o senhor prega? Eu disse, eu prego como se fosse a minha última mensagem. Sabe como é que deveria ser o nosso louvor? Como se fosse o último culto. A gente precisa melhorar algumas coisas de essência. Dá-lhe ao Senhor. Dá-lhe ao Senhor. Tributá-lhe ao Senhor, ó Filho dos Poderosos. Glória. 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 e força. Glória. 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 E força. Não dar glória a Deus, aí está sentenciado o declínio da humanidade. Não glorificar ao Senhor. nos coloca no caminho do declínio. Ninguém merece. Com os homens, olha pra mim aqui. Com os homens nós compartilhamos aplausos. glória. Mas glória. Glória. Só pertence ao Senhor. Somente Ele pode receber. Somente Ele pode receber culto. E glória. somente Ele. Por quê? Porque toda força, toda força está nele. Eu vou de novo dizer. Nós o adoramos. Porque Ele é Oni. Oni é todo. Ele não é só uma parte poderosa. Ele é todo. Dá-lhe ao Senhor glória e força. Porque todo poder está nele. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Deixa eu melhorar. Muda o teu sentimento. Olha pra mim aqui. Muda a tua proposta de assumir o lugar desse templo esta noite. Muda o teu sentimento enquanto estiver aqui dentro de uma carga horária. muda a tua expressão porque o Deus a quem você veio cultuar esta noite. Ele é digno de glória e de força. Você não veio aqui porque tem um pregador de São Paulo. Não. Você veio aqui porque estando eu ou não estando o que é alvo da adoração aqui Ele é digno de glória e força. O dia que a gente mudar este sentimento muita coisa vai mudar. A gente precisa permita com respeito. A gente precisa de cartaz, de nome pra gente se reunir. Pra gente juntar povo enquanto o Deus a quem nós servimos detendo glória e força diz o salmista venere Ele adore Ele recondicione a tua mente a prestar culto a Ele porque Ele tem todo poder. Permita com muito respeito Deus tem todo o poder. Sabe o que isto representa? Que a minha insignificância a partir da minha realidade eu posso contar com uma intervenção que vem de fora. Eu posso contar com alguém que tem todo o poder. Eu gosto da expressão de Spurgeon que diz assim quem está com Deus está com uma maioria quem está com Deus vê até vento se levantar mas está do lado do mais forte o salmista diz ah se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado ora diga Israel porque eu estou do lado do Senhor eu estou do lado do mais forte oh glória eu estou dizendo que você está do lado do mais forte celebra esta noite porque o vento vai cessar o mais forte está em nosso meio eu passaria a noite só nesse verso eu não posso usurpar eu não posso tirar a glória que lhe é devida dai ao Senhor ao Filho dos poderosos dai ao Senhor glória e força mas como eu devo glorificá-lo o salmista nos dá a forma glorifique o seu nome que o louvor seja direcionado ao seu nome bendiga o seu nome dê a glória devida ao seu nome não é você é o nome dele não é a tua força é a força dele não é você que abre é ele que faz não é você é ele que faz glória ao nome do Senhor adorai-o na beleza da sua santidade adorar ao nome do Senhor requer reverência requer porque esta presença segundo a narrativa do salmista e toda vez que eu reflito em textos como este eu fico imaginando o efeito desta presença não ter pressa na alma a percepção de Deus no ambiente faz com que nós ocupemos não com a inquietação da nossa mente este é o lugar que nós devemos nos esvaziarmos de nós mesmos e atinar os nossos sentidos para a percepção da sua presença Deus está aqui e a partir desta presença que reclama de nós que nos convoca a adorar esta presença não simplesmente se manifesta aqui eu disse que esta presença não somente se manifesta aqui além de perceber de que Deus está aqui nós temos a plena certeza que todo ajuntamento em torno da presença de Deus traz a sua voz e termos a voz de Deus é um privilégio eu tremo quando faço uso desta expressão Deus me disse Deus falou porque a voz de Deus é muito séria ele diz a voz do Senhor além de Deus está presente a sua voz gera uma percepção além da voz de Deus ser percebida no vento na tempestade no fogo a voz de Deus se ouve no meio das águas a voz de Deus se ouve sobre as águas o Deus da glória troveja não é um trovão para o salmista é a voz de Deus a voz de Deus está de forma poderosa se manifestando sobre a tempestade a tempestade carrega um braço do movimento de Deus a voz do Senhor se ouve sobre as águas Deus troveja desde a sua glória e esta expressão que complementa o verso 3 me é bruta por demais além de Deus fazer a sua voz se manifestar sobre as águas ele está ele está entre as muitas águas além de Deus andar sobre as águas Deus está entre as águas Deus anda Deus governa Deus encarna movimentos só para chamar a minha e a tua percepção Deus entra na água Deus está sobre as águas e não há um lugar que a presença não é percebida Deus está no meio do mar e o salmista quando vê isto ele disse mas que manifestação se ouve se percebe e esta voz que é poderosa sobre a tempestade revela o que eu disse a princípio de que a natureza não age independente só por isto me alegra o coração que a natureza é regida pelo Senhor ela é governada pelos céus dos céus Deus governa a terra a natureza é um veículo da voz de Deus oh meu irmão alegra o teu coração porque Deus se fará ouvido a sua voz se manifestará no seio do seu povo você nunca glorificará o Senhor sem que a sua voz possa ser manifesta oh glória Deus vai falar aos nossos corações mais do que ouvir nós vamos sentir eu vou melhorar mais do que você ouvir você vai sentir e como isto ocorrerá eu não sei mas eu sei de uma coisa isso me é por certeza Deus tomará os teus sentidos esta noite Deus preencherá as lacunas do teu espírito Deus descerá as dimensões da tua alma mas você saberá que Deus fala com você esta noite o que aconteceu no culto esta noite Deus falou e se Deus fala nós percebemos a gente sabe quem tem e quem não tem a gente sabe onde está a voz e onde não está o salmista diz mas esta voz ela é poderosa ela é poderosa e ela é cheia de majestade dá-nos uma ideia de uma voz imperiosa é uma voz mas não é qualquer voz é uma voz presta atenção é voz voz é um eco voz é algo que você não quantifica você percebe você usa os sentidos mas como eu sei que esta voz é poderosa porque ela está cheia 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 de majestade sobre esta voz diante desta voz todos os reinos se dobraram diante desta voz homens animais anjos governos debaixo da terra na terra e nos céus se prostam diante desta voz que é poderosa glória a Deus reino de nem o sepulcro permanece o mesmo diante desta voz mas já cheia mal mas a voz carregada de vida diz remova pedra e diz Lázaro vem para fora eu vou melhorar esta voz é tão poderosa que nem a morte permanece a mesma diante dela esta voz é tão poderosa que sepulcros são abertos reinos se curvam e esta voz está aqui esta noite dizendo ao meu e ao teu coração que é possível se você crer que esta voz mude ambientes mude circunstância mude a realidade a qual você está a viver eu vou de novo dizer esta voz é poderosa mas esta voz para a perspectiva do salmista Davi o salmista está relatando a tempestade passando por ambientes e o salmista sabendo de como eram os governos próximos a si o salmista vai relatar que esta voz eu disse primeiro que esta voz é percebida mas em segundo momento eu estou dizendo que esta voz quando fala olha para mim esta voz quando fala ela produz ela gera mudanças preste atenção Deus não somente se manifesta ele se faz ser percebido mas quando ele se faz ser percebido a sua presença gera transformações esta presença que muda a partir dele próprio estar faz com que os ambientes sejam reorganizados verso de número 5 traz a primeira geração desta voz a voz do senhor quebra a voz do senhor quebra quebra os cedros a voz do senhor quebra os cedros do líbano o que era os cedros do líbano era madeira mais resistente demorava até dois dias para cortar um cedro no líbano uma madeira dura difícil de carregar mas a voz do senhor além de entrar na natureza ela entrou no meio poste ela entrou lá no cedro lá naquela estrutura tão forte resistente e veio despedaçando Deus está dizendo não há um lugar que permaneça firme não há um lugar que permaneça inalterável quando a minha voz passar eu vou colocar de outra forma nenhum lugar permanecerá o mesmo quando Deus passar não a voz do senhor entrou no bosque pegou o líbano o cedro e despedaçou e o salmista diz a voz quebra a voz quebra os cedros do líbano que era uma referência mundial de segurança quem entrava no bosque do líbano nem os trovões gerava termor era lugar de segurança mas a voz do senhor entrou pegou a estrutura da referência mundial um lugar que se manifestava como um lugar de segurança e Deus o desestruturou que coisa tremenda é a voz do senhor olha pra mim meu irmão a voz do senhor se você crer levanta a mão e recebe a voz do senhor vai entrar em ambientes a voz do senhor vai entrar em ambientes que você não sabe como fazer reger mudar ou transformar a voz que fala que esta noite está descortinando os céus e se você crer recebe esta voz vai desconcertar para consertar esta voz vai reorganizar ambientes a partir a partir da sua presença ela faz o Líbano saltar como um bezerro e a Sirion como um filho de um boi selvagem meu Deus o Líbano a nação o monte Sirion o monte Hermon eram inabaláveis mas a presença chegou e até os montes diz o salmista eu vi os saltar como um bezerro novo meu Deus olha pra mim meu irmão se esta voz faz monte saltar quem somos nós se esta voz entra nos montes e faz ele saltar quem somos nós em outras expressões o salmista está dizendo Deus entrou nas estruturas das nações nos impérios e tirou o governo da mão dos homens não há um lugar de segurança se o Senhor não lá estiver a pandemia veio o mundo parou reis e governantes pararam as suas produções mundiais conversava com inúmeras pessoas e elas diziam o que fazer daqui para frente Deus entrou no bosque Deus entrou no Líbano na segurança das nações os homens não sabiam que direção seguir e Deus do seu alto trono está dizendo se curvem se rendam cultuem a mim venerem a mim os homens na sua soberba viraram as costas para Deus mas Deus despedaçou o Líbano Deus fez os montes se renderem Deus fez as nações se prostrarem diante da sua presença que Deus é este Deus está regendo dos céus a terra os homens se prostraram e pediram por misericórdia eu estou te convidando esta noite a se render sobre o governo deste Deus que rege o inabalável que governa dos céus a terra Deus fala Deus ilumina Deus se move e a sua presença reze sobre as nossas vidas não há um único lugar que seja seguro se Deus não lá estiver a voz do Senhor separa as labaredas do fogo o salmista quando vê olhe pra mim aqui o monte se mover ele lembra da história de Moisés em que a lei lhe foi entregue e quando a lei lhe foi entregue o monte saltava o salmista quando está vendo o monte tremer ele lembrou lembrou-se de quando a lei do Senhor foi dita escrita pelas suas mãos a presença do Senhor não simplesmente olhe pra mim estou terminando a mão do Senhor não tão somente rege dos céus a terra é poderosa quebra os cedos do Líbano desestrutura as nações a mão do Senhor coloca direcionamento para nós você você não ficará sem o governo de Deus como também não ficará sem a sua lei lâmpada para os meus pés é a tua palavra Senhor e luz para os meus caminhos Deus mais uma vez está trazendo a sua voz sobre nós mais do que nunca nós temos ouvido a voz de Deus em tom profético mais do que nunca Deus está soprando do seu alto trono sobre a terra parece que eu vejo o cenáculo reunido esta noite parece que eu vejo o Espírito Santo neste santuário e a sua presença faz com que a voz de Deus seja soprada como labaredas de fogo como eu sei que Deus está falando é porque o meu coração está aquecido pela sua voz o Espírito Santo está aqui e o Espírito aquece o nosso coração o fogo de Deus ilumina aquece nos guia você saberá que Deus falou mas não abra mão da lei do Senhor e medita nela de dia e de noite e encontrarás paz para tua alma e para o teu Espírito a voz do Senhor faz tremer o deserto faz tremer o deserto de Cádiz falamos acerca do movimento do vento do norte ao sul mas a voz do Senhor faz com que a nação perceba que do norte ao sul a sua voz preenche todos os ambientes eu vou colocar isso de outra forma você pode ir para onde quiser a voz de Deus te alcança não há um único lugar que Deus não fala não há um único lugar que Deus não governa não há um único lugar que ficaremos sem a sua voz a voz do Senhor faz parir as costas e desnuda as brenhas que coisa interessante pastor Denis porque a voz do Senhor faz as costas parirem olha que ambulatório divino fecha comigo aqui quando a voz de Deus se manifesta processos são antecipados quando a voz de Deus se manifesta o que eu estou gerindo nasce prematuramente quando a voz de Deus se manifesta Deus antecipa contextos históricos quando a voz de Deus fala em nosso meio Deus desnuda Deus pega o nosso interior e nos capacita para que de forma antecipada pisemos o solo das suas promessas não há lugar infértil não há lugar sem vida que a voz de Deus chega e ele não comece a gerar vitalidade eu estou dizendo ao teu coração Deus está falando e se você voltar a crer esta voz vai fazer você dar a luz voltar a crer a confiar a viver as promessas de Deus sobre a vossa vida volta a crer volta a confiar tem uma grande diferença de quem ouve crer e pratica do que aquele que ouve não crer e não pratica eu acrescentei mais alguma coisa em Mateus mas incerto é que aquele que ouve e pratica põe os seus pés sobre a rocha fecha comigo aqui estou terminando mais cinco minutinhos da sua preciosa atenção a voz de Deus está dizendo pisa o lugar que eu falo contigo mas pisa crendo eu vou colocar de novo se Deus está falando creia se Deus fala creia se Deus está falando abra a alma abra os ouvidos do Espírito e deixe a sua voz falar com o seu interior para de dar descrédito a voz de Deus para de querer ouvir o que lhe agrada e lhe interessa Deus fala e quando ele fala ele reorganiza a agenda reorganiza os nossos ambientes restaura aquilo que eu não posso e nem você ele cura há lugares que eu estou ferido mas esta voz esta voz poderosa tem poder tem poder tem poder eu estava ouvindo o Senhor cantar esta noite e eu lembrei de um episódio da minha vida daqueles que nós caminhamos solitariamente pastor Dennis eu estava vivendo um dia mal de adversidade eu não queria falar com ninguém nem me expressar com ninguém até para falar a alma estava cansada até para querer explicar para alguém já era pesadoso mas eu disse para minha esposa eu vou pegar o carro eu moro entre duas rodovias a Anchieta e Migrantes em São Paulo eu disse para ela eu vou pegar o carro vou descer a Imigrantes vou perto da orla vou dar uma volta e vou subir pela Anchieta e eu sozinho no silêncio vidro fechado conversando com Deus quando eu passei pelo primeiro pedágio ali os sinais se perdem não tem torre de telefone nem de rádio eu comecei já estava quase uns 20 km à frente o rádio estava ligado e ficava chiando eu baixei o som e de repente uma rádio pirata entrou e a rádio pirata entrou entrou direto no coro do hino e o coro do hino era quando eu chorar vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou diga minha alma espera em Deus pois ainda eu louvarei eu louvarei quando terminou o coro de novo mas aí a música entrou a voz entrou eu parei o carro no encostamento da rodovia porque esta perna tremia eu não conseguia trocar mais marcha e aí de repente eu parei eu fui me encurvando dentro do carro eu tombei para o banco do lado do carro e eu rolava eu chorava e aquela música ficou na minha mente eu não precisei ir até a orla eu peguei a primeira rotatória voltei para casa entrei com o olho vinchado de tanto chorar e a esposa disse o que aconteceu eu disse a voz a voz entrou de uma forma tão segura e disse para minha alma para esperar disse para minha alma que eu vou louvado Senhor eu disse e ache a letra para mim eu dei mais ou menos o que eu lembrava que era uma letra nova para mim e ela gravou 50 vezes a mesma música porque eu tenho um déficit de gravar letra e eu fiquei escutando 50 vezes e aquilo virou como um ato profético para mim quando eu chorar ah eu vou me lembrar que até aqui a sua mão me sustentou alegra esta noite alegra esta noite alegra o teu ser esta noite porque Deus está tocando o teu ventre você vai voltar a sentir vida daqui para frente você vai voltar a sentir alegria do Espírito porque até aqui a sua mão não sustentou olha para mim olha para mim filho faz o fundo desta música enquanto eu concluo vai preparando o teu espírito para se desprender do questionamento esta noite e adorar a Deus porque até aqui a sua mão me sustentou porque até aqui a mão dele me foi por benefício olha para você meu irmão e seja grato porque a voz te fez chegar até aqui esta noite quantos estão recebendo a palavra e podem crer comigo relembre as promessas esta noite eu vou de novo dizer traga lembrança tudo que Deus falou contigo esta noite traga lembrança tudo que Deus falou contigo esta noite traga lembrança o que Deus falou com você traga lembrança porque esta noite ele vai revisitar promessas neste lugar a voz de Deus vai voltar a falar sobre promessas neste lugar esta noite todo o caminho de Deus te trouxe até aqui e no seu templo todos dizem repita comigo todos dizem glória repita de novo todos dizem glória repita mais forte todos dizem glória glória porque nenhuma língua fica calada neste lugar nenhuma língua fica calada no templo de Deus Deus está aqui e todos nós dizemos glória 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 olha para você meu irmão a tempestade não te consumiu glória a morte não te alcançou glória você está de pé não falta o alimento na sua mesa glória glória porque até aqui a sua boa mão te sustentou glória é o rei da glória 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 quer saber aonde Deus está quer saber se a tempestade não tem poder sobre o teu Deus o salmista termina dizendo o Senhor se assentou sobre o dilúvio meu Deus meu Deus Deus olhou para o dilúvio deu risada dele sentou sobre ele e diz o dilúvio uma vez eu enviei a terra destruí um povo criei uma arca abriguei preservei mas o dilúvio não virá outra vez porque eu fiz uma promessa ao meu povo eu coloquei um arco-íris no céu e eu disse que eu nunca mais destruiria a humanidade pelo dilúvio o Senhor se assenta mas se assenta como um rei perpetuamente ele é o mesmo ontem hoje eternamente e esse rei vai reinar perpetuamente Deus não está aqui somente para o hoje Deus está aqui para o eterno enquanto você o adora Deus está governando e ele se assenta e assenta para reinar e se ele reina você como súdito desfruta você como súdito desfruta de todo cumprimento de paz do seu governo o Senhor o Senhor da força ao seu povo fica de pé comigo o Senhor da força ao seu povo com muito respeito não gosto de fazê-lo mas só para incrementarmos esta mensagem segura a mão deste segura bem firme e diz o Senhor te dá força em um ato profético repita isto por três vezes o Senhor te dá força diga mais uma vez o Senhor te dá força diga meu irmão o Senhor te dá força diga para ele celebra porque o Senhor te dá força ó glória você vai sair daqui diferente porque o Senhor te dá força recebe a força de Deus recebe o vigor espiritual recebe renovo espiritual o Senhor te dá força ó glória você pode o Senhor te dá força o Senhor te dá força glória segura a mão deste irmão por favor diga para ele assim o Senhor te dá força mas te dá um pouco mais ele te dá também paz o Senhor nos dá força mas o Senhor nos abençoa com paz o Senhor além de dar força nos abençoa com paz eu não preciso de muita coisa não se eu tenho a bênção e tenho a paz se eu tenho a bênção e tenho a paz não preciso de mais nada Deus está dizendo eu te dou força mas eu também te abençoo e te dou paz sai daqui com bálsamo de Deus sai daqui com refrigério na alma sai daqui sabendo que o teu Deus te dá paz esta noite recebe a paz recebe a paz recebe a paz de Deus esta noite receba a paz receba a paz receba a paz um belo dia minha Bíblia está fechada após a morte de Jesus terceiro dia a sua ressurreição os discípulos estão reunidos em casas atemorizados o Senhor se revelar as mulheres se revelar a dois discípulos no caminho de Emmaus mas de repente num lugar como este em que estava a congregação reunida o Senhor transpassa uma parede com as mãos furadas adentro o ambiente e diz receba a paz a paz que eu vos dou ele está vivo Jesus Jesus está vivo Jesus está vivo e ele diz eu sou o mesmo ontem hoje eternamente recebe a minha paz esta noite você pode terminar esta reunião adorando o nome do Senhor comigo se você puder solta a letra só nos nos rira que você não se você recebe a voz diga E até aqui sua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda eu louvo a dica Eu louvo a dica Eu louvarei Eu louvarei Permita-me, pastores, orar por esta igreja Eu estou cheio de Deus para orar por você Eu quero que você por um ato de fé Receba esta presença esta noite Eu quero que você comece a orar comigo Comece a orar a partir de agora Comece a glorificar o nome dele Diga muito obrigado Senhor Pela tua presença em nosso meio esta noite Muito obrigado porque Senhor Por mais uma vez eu posso perceber a tua presença Senhor rege a nossa vida Toma direção o governo desta casa Toma as famílias aqui representadas Toma Senhor os meus e os limites dos teus filhos Vai ao encontro da nossa tempestade Faz o mar se acalmar esta noite Traz a tua paz sobre nós Uma vez mais Uma vez mais Uma vez mais Senhor traz a tua bênção Sobre a vida da tua igreja Que aqui está reunida Renova a força Renova o ânimo espiritual Traz o teu pálsamo Sobre os nossos corações Queremos mais da tua presença Queremos mais do teu governo Rege sobre as nossas vidas Elema cantore barra xeremaia Vá ao encontro de famílias agora Vá ao encontro desta alma aflita Faz um processo cirúrgico esta noite Cura de dentro para fora Cheira Senhor Cheira fertilidade esta noite Renova promessas Renova promessas Renova a tua igreja Renova os sentidos Diga a tua igreja Diga a tua igreja Diga a tua igreja Diga mais forte Eu o louvarei Diga mais forte Eu o louvarei Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Vai em paz Vai em paz Vai em paz Porque este deserto verá a mão de Deus Esta tempestade conhecerá o Deus que assenta sobre o dilúvio Vai em paz Vai em paz Porque Deus falou ao teu coração esta noite Levanta a tua mão aos céus meu irmão E magnifique o nome daquele que tudo faz E falou contigo esta noite Eu muito obrigado em um nome de Jesus Amém Amém Amém